Boa noite a todos Hoje eu vou dar uma explicação a vocês Sobre o rolamento De ar condicionado de carro Que se desgasta muito Se acaba muito rápido Eu vou dar a medida pra vocês Dando de autopeças Pessoas que mexem com ar condicionado Mecânicos Eu vou dar A dizer a vocês Quais os carros que levam Sendo com pressão Delphi E Miley Que é o mais novo agora que estão saindo Do Celta 2005 e diante Do Concebracic 2005 e diante Do Gol G5 2008 e diante Do Golfe 2006 2007 e diante Todos esses levam Leva O rolamento que vou dizer a vocês agora Que é A medida do rolamento é 35 milímetros Interno Externo É 50 milímetros E de lateral É 20 milímetros A medida do rolamento é isso aí Pra quem Pra quem Tá procurando aí Na internet A medida do rolamento É isso aí Entendeu Então é eu Só é chegar na autopeça e pedir esse rolamento 35 50 50 20 Tá indo Melo Se você gostou Desse vídeo Se inscreva no canal E ativa o joinha Pra nós aí E se você tiver qualquer dúvida Deixe nos comentários Que a gente responde Beleza Mas não se esquece Não se esquece Não Se inscreva aqui No 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 canal Pra gente ajudar o canal a crescer Beleza E aí E aí